Bom, Cassiano, boa tarde. Entre as possibilidades que o Klemmer tem para escalar a equipe do Brasil, a gente vê como alternativa, né, entrar-se bem lá contra o Náutico, né, vinha de uma lesão, quando o Klemmer, inclusive, tinha te escalado como titular nos primeiros minutos aqui contra o Brasil. Como tu vê essa oportunidade, né, de de repente já mais uma vez começar como titular do Bento Freitas? Não, a gente está trabalhando forte, né, desde que eu cheguei no clube eu vim com o intuito de estar jogando, de, se não ser titular, estar sempre envolvido ali, né, sempre entre os que estão jogando. Mas eu vejo da melhor maneira possível, tenho trabalhado forte durante a semana também, então se o professor optar por mim, acredito que vou estar preparado. E se o Furos Escalado, Cassiano, não tem nenhuma dificuldade, tanto ser um jogador mais extrema ou até mesmo fazendo mais ou menos aquilo que o Lincoln vem fazendo no time? É, o Lincoln a gente tem características diferentes, né, ele é um jogador mais de área, eu sou um jogador que joga mais pelos lados, mas isso também não me atrapalha muito, porque como eu tenho velocidade, eu consigo utilizar ela mais perto do gol, isso é um ponto positivo, e que se eu vier atuar ali, vou tentar usufruir da melhor maneira possível. Em outras equipes, tu já fez essa função de jogar com o centroavante, não característica, aquele que fica parado, mas já, não é novidade pra ti essa posição? Não, não, não é novidade, sempre que acontece mais ou menos uma situação parecida com a que está acontecendo aqui agora, eu jogo de centroavante, não é a primeira vez desde o início da minha carreira, ainda quando eu comecei, eu era um falso nove, né, jogava centralizado, mas com a liberdade de poder cair dos lados do campo também, então pra mim é bem tranquilo. Claro que o Clemerson vai definir o time em momentos antes de iniciar o jogo, pelo menos pra gente, não pra vocês não, Cassiano. Se caso ele optar, por exemplo, pelos três volantes, pelo Leandro, pelo João e pelo Itaqui, altera em que na movimentação ali, Juninho, Cassiano, Rafinha, enfim, os jogadores que o Clemerson optar? Eu acredito que a maneira que o Clemerson vem implantando de jogar com três volantes, quando o Rafinha não está, ou de jogar com o Meio, a gente vem adaptando bem, a equipe está se portando bem, se joga com dois volantes ou com três volantes, tanto que no jogo contra o Náutico a gente teve bastante oportunidade e estava com três volantes, então a equipe vem trabalhando bem pra não ter problema quando acontecer de jogar com três volantes. Como é que está sendo o trabalho do Clemerson? Ontem a gente acompanhava o treino, um trabalho de conclusão, bastante dinâmico, questão de campo reduzido, e como é que está sendo pra vocês? Tiveram esse tempo maior, aqueles dias antes do jogo contra o Náutico, agora mais um período que vai completar, acho que uma semana também, até o próximo jogo? É, isso, na outra entrevista que eu dei, eu falei também, que quando o Clemerson começasse a implantar o trabalho dele, a gente ia, se a equipe conseguisse adequar da melhor maneira possível, ia sair os resultados, o jogo contra o Náutico foi um jogo que a gente não saiu com resultado, mas a equipe se portou muito bem, então a cada jogo que vai passando, a equipe vai evoluindo, taticamente, fisicamente também, e acredito que a gente só vai ter a crescer daqui pra frente. Chegou o momento, ou está chegando o momento da competição, Cassiano, em que tem que ter o mínimo de erro, principalmente jogando em casa, tem que matar o adversário em casa, pra tentar chegar um pouco mais à frente na tabela de classificação? Com certeza, a gente sabe que daqui pra frente, agora todos os jogos são decisões, quem está lá na frente quer chegar pra subir, quem está atrás não quer cair, então a gente sabe que o campeonato está afunilando, está chegando ao final, então a gente tem que, quanto mais pontos somar, melhor, né? Dentro de casa fazer a vitória, e fora o mínimo é um empate. Só falar com você sobre o CRB, essa equipe que está ali, praticamente na mesma posição que o Brasil, dois pontos de diferença, e com os resultados de ontem, o Brasil pode dar ainda um salto bem interessante na tabela? Verdade, né, gente? Ele está sempre falando, desde que a gente entrou, acabou o jogo do Náutico, a gente já está pensando no CRB, a gente sabe que vai ser um jogo bem complicado, mas a equipe deles é uma equipe que tem qualidade, tem velocidade, então a gente vai ter que trabalhar esses pontos mais fortes da equipe do CRB, pra que a gente não seja se prendido dentro de casa. Analisando aí o último jogo, Cassiano, e ouvindo também, com as companheiras, a indignação foi muito grande, em relação ao erro, né, do árbitro, acabou prejudicando o Brasil. Quando acontece esse tipo de coisa, e ter esse tempo, pra trabalhar como vocês tiveram, a ansiedade fica maior ainda, tá louco aquela vontade, de repente, de entrar em campo, justamente tem que ganhar, pra pagar a derrota do último jogo. Verdade, né, foi uma derrota que não desceu pra ninguém, gol, válido, pênalti, lance de expulsão, ele não, o juiz infelizmente atrapalhou muito nesse jogo, o resultado realmente foi influenciado pelo árbitro, mas a gente tem que trabalhar, fazer a maneira que a gente fez, levantar a cabeça, a gente sabe da partida que a gente fez, cada um individualmente também sabe a partida que fez, então a gente tem que trabalhar, e que aqui chegue logo o jogo, pra conseguir os três pontos, que é dentro de casa, e a gente tem que buscar a vitória. Jogar com três volantes, Rafinha volta, Kiki Clemens já deu de indício, já começou a conversar com vocês em relação a isso? Não, a gente teve um treino rápido ontem, mas ele não esboçou muito uma equipe, também não sei ainda como é que vai ser, se vai ser três volantes, dois volantes, a gente não está sabendo de nada ainda. Quando o Rogério ainda era o técnico, ele enaltecia muito a qualidade do time, inclusive, falando que era até superior ao do ano passado, o Clemer também, a única questão que o Clemer falava muito, era sobre a parte física, que tinha que aprimorar mais, com esse tempo todo, Cassiano, tu entende-se que o Brasil fortalece o quanto, para chegar mais à frente na competição? Fortalece muito, tanto que vocês podem ver, a gente sofre o gol contra o Náutico no final do jogo, mas a gente ainda tem oportunidade de gol, depois de ter sofrido o gol, a gente buscou o gol o tempo todo, até o último minuto de jogo, e isso é uma evolução da equipe, a equipe está com força para aguentar até o final do segundo tempo, a equipe vem melhorando a cada jogo que passa, e isso foi os trabalhos que a gente ficou fazendo aí, quando teve essa parada de 15 dias. A importância do fator local, o que tu espera do torcedor do Brasil no sábado? A gente espera que o torcedor compareça, a gente sabe que é meio complicado, mas a gente espera que eles apareçam aí, apoie a gente do início ao fim, porque é um momento que a gente vai precisar muito do torcedor, para poder crescer nessa reta final da competição. Está escalado, Cassiano? Não sei ainda, vamos ver.